Olá amigos do Clicamacuã, falamos ao vivo aqui da Avenida Bento Gonçalves, bem no ponto aqui da Sinaleira, próxima rodoviária estadual, no cruzamento com a Manuel da Silva Pacheco, onde um acidente deixa o motociclista ferido. Inclusive está ali a motocicleta dele. Segundo populares, ele corrigiu em um automóvel, possivelmente trafegava, segundo populares, pela Avenida Bento Gonçalves e teve então a preferencial cortada por um automóvel. A condutora do automóvel não teve ferimentos, apenas o condutor da motocicleta que recebe neste momento atendimento médico aqui por uma unidade de suporte básico do SAMU. O trânsito está tranquilo aqui, o pessoal está desviando e para quem vai se deslocar agora pela Avenida Bento Gonçalves, fique atento e se possível desvie. Neste momento chega uma viatura aqui da Brigada Militar, está passando aqui pelo local e provavelmente seja para o atendimento aqui desta ocorrência. No momento da reportagem a gente viu aqui uma certa discussão entre algumas pessoas, a gente não tem informação se eram os envolvidos aqui no acidente, mas neste momento então recebe o atendimento médico aqui por parte do SAMU. Chegando agora a viatura da Brigada Militar, que vai realizar então atendimentos. Conversei com uma senhora que trabalha aqui em um comércio, ela disse que teve que auxiliar então o motociclista, porque ele acabou colidindo nessa árvore e a mochila dele acabou ficando presa, né, junto a essa árvore. E aí ela precisou usar então uma tesoura para cortar as alças dessa mochila. SAMU realiza agora os primeiros atendimentos. A vítima, né, que teve escoriações, segundo os populares nada grave, né, nenhuma fratura grave, mas recebe agora atendimento por parte da equipe do SAMU. Para você que está chegando agora na nossa live, nós falamos ao vivo aqui do cruzamento da Avenida Olavo Moraes com a Manoel da Silva Pacheco. Bem no ponto da Sinaleira, um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Motociclista ferido. Daqui a pouquinho, todas as informações em clicamacua.com.br